Música 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 Ei Cruz, faz tempo que estou aqui, pronta para a corrida? Pode apostar, hahaha Música Música Uou Música Música Ele é muito rápido Música Cruz, você é bem lerdinha, sabia? Beleza, faz 1 ano, agora você vai ver só Velocidade máxima! Cruz, você está muito rápida! Não vai conseguir fazer a curva! Cruz! Alguém me salve! Não sei nadar! Aguenta firme! Peguei! Venha! Obrigada, McQueen! Não foi nada! Veja! Uma garrafa? Há símbolos nela! Ah! Acho que não devemos tocar nela! Não seja boba! O que poderia acontecer? Pum! Estou com medo! Finalmente! Estou livre! Vou conquistar este mundo! Ai, mamãe! Rápido, temos que avisar a cidade! Pare! Marquinhos, socorro! Cruz! Um barco! Vamos embora! Essas ondas estão me deixando um pouco enjoado! Me solte! Com prazer! Marquinhos, estou com medo! Finalmente! Terra seca! Marquinhos! Estou indo! Um castelo! O que está acontecendo? Você achou que seria moleza? Sou de mim, amiga! Tente me obrigar! Ai, não! Um balde! Aham, te peguei! Isso não é justo! Não consigo enxergar! Obrigado! Aham, te peguei! Cruz! Desça pela escada! Ah! Aham! 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 Vou ser bonzinho! Está bem, então! Obrigado! Acho que estou com fome! Bom apetite! McQueen, obrigada por me resgatar! Bem, era meu dever, né? Você é meu amigo! Agora vamos voltar para casa! Que peixe gostoso!